Ok, cá estou eu queridos amigos, para vos dizer que fui passear e fui na zona do Alentejo, perto de Santiago do Cacém, Sinos e Grândola, fui ao Badoca Parque, que é relativamente conhecido aqui em Portugal. Foi muito agradável, aquilo é uma espécie de safari africano, transposto para a Europa, vê-se imensos animais, especialmente herbívoros, embora eles tenham dois tigres, que não pertencem à zona africana, mas da Ásia, mas que foram resgatados de um circo. Vê-se as girafas, enfim, de seguida vai passar um vídeo com as fotografias, para vocês terem uma ideia do que eu filmei. E para fechar, só queria dizer que tenho uma crítica a fazer, é que no restaurante eles não fazem divisão de orgânico, plástico e plásticos, seja o que for, ou latas. Os restos daquilo que as pessoas comem, é tudo metido dentro de um saco. Eu achei muito mal para um sítio que é para a preservação da natureza, enfim, uma espécie de santuário, para que certas espécies até não sejam extintas e fazem aquilo, metem tudo para dentro do mesmo saco e depois vai tudo sem ser diferenciado. Inclusive falei que o funcionário estava lá e disse que não estava correto. Portanto, eu acho que é uma lacuna muito grande no Badalca Parque e irei escrever sobre isto para eles, para retificar isto. Acho que devem fazer divisões e reciclar. E comida separada, separada, definitivamente, dos outros objetos. De seguida vão ver o vídeo, espero que gostem e vão visitar, porque realmente vale a pena. Embora eu estava, espero um bocadinho, as coisas um bocadinho melhores do que eram, mas foi um dia bem passado. Até logo! Outra espécie é o búfalo do cung. O búfalo do cung é a espécie mais pequena de búfalo africano e apresenta uma coloração muito mais acastanhada, quer seja em relação ao búfalo africano, quer que não seja em relação ao nosso ingrito. São animais que vivem nas florestas densas do cung, onde, devido à unidade destas florestas, estes animais conseguem obter alimento durante todo o ano. E tem uma característica que isto permite a nós, e a eles tem que ir bastante bem os machos e fêmeas. Os machos têm uma coloração muito mais escura na zona do pescoço e também na zona da face, ao contrário das fêmeas com a mesma classe de coloração. Então, eles não se preocupam. Virando aqui, um bocadinho para o lado esquerdo, temos estes animais mais castelitos e um bocadinho maiores. São então os cobros leches. O cobro leche é um antigo que vive maioritariamente perto do curso de água. Isto porque perto de água há simplesmente mais verde e também mais abundante. Mas também por uma questão de proteção. Quando estes animais que sentem o frio, eles não fogem por terra, eles fogem sim por água. Então, também não são águas muito profundas. São águas com cerca de um palmo, dois palmos de profundidade, onde, devido ao facto de ele ser uma pelagem mais curta e óleo e óleo nas suas patas, estes animais conseguem atravessá-la com maior fluidez em relação aos seus predadores. Nesta espécie, só os machos têm chips e os chips chegam a atingir 90 cm. Temos também aqui algumas das nossas avestruzes. A avestruza é a ave maior e mais pesada do mundo. Elas chegam a medir 2,60 m e a pesar cerca de 150 kg. E, obviamente, com este peso, é-lhes impossível voar, mas, pelo menos, elas conseguem correr muito rápido e atingir a velocidade entre 60 a 70 km de hora. São também animais fáceis de distinguir machos e fêmeas. Os machos têm uma plumagem preta, exceto na cauda e nas asas, que é uma plumagem branca, enquanto as fêmeas são predominantemente cinzentas, embora também tenham esta coloração branca na cauda e nas asas, mas nem sempre é assim tão evidente. Na altura do acasalamento, os machos combinam grupos com cerca de 7 fêmeas, onde acasalam com elas todas. E elas vão depositar os seus ovos todos do mesmo mínimo. Então, as fêmeas de outros grupos vêm também depositar os seus ovos e, para aumentar o resultado produtor, são as nossas impalas. As impalas são antílopes e são uma das presas principais dos grandes predadores, leões, linfartos, chicas e também os cães selvagens. E, por isto mesmo, estes animais têm de ter adaptações para evitar estes predadores todos. Para além de conseguirem correr de uma velocidade de 90 km de hora, conseguem também dar saltos em altura com cerca de 3 metros e cerca de 10 metros de comprimento. Portanto, são animais bastante incríveis. O macho tem chifres, eles chegam a atingir o metro. Portanto, este é um casal ainda jovem, ainda vão crescer bastante. Obviamente, a fêmea não tem. Portanto, isto tudo, tínhamos aqui algumas impalas. Então, então, continuamos. Nós tínhamos outro apelido, era a sua marca, era a sua mãe, mas vive a idade avançada e com maiores problemas de saúde, aquela que vão ser o mês passado. Então, vamos ficar com eles. Os tigres são fluíns com dificuldade noturto. Isto significa que estes animais caçam plantas à noite. Eles caçam à noite porque, nestas alturas do dia, as suas presas não estão tão ativas e também não conseguem ver tão bem. Está escuro e é hora de dormir. E os fluíns têm todos a grande adaptação de conseguirem captar mais dos muitos olhos durante a noite e, desta forma, são mais adaptados a caçar nestas condições. Muitos dos tigres não são fluíns com uma taxa de sete de caça muito elevada. Eles, em cerca de 10 caçadas, falham 8 ou 9, portanto, não falem todos os dias. Mas, quando são bem seus tigres, chegam a comer 40 kg de carbo por perfeição. Em termos de esperança média de vida, eles não diferem muito de um gato de mestre. Na verdade, eles chegam a atingir os de 8 anos de idade em meio selvagem. Mas, em que ativados, devido ao tratamento médico-veterinário e também às condições que lhes proporcionamos, estes animais podem viver um bocadinho mais e atingir idade entre os 24 a 23 anos. Ali, o nosso macho, vendo-lhes a erros de velho, eles já têm 23 anos de idade, eles atingem maternidade sexual entre os 3 e os 5 anos. Em meio selvagem é uma espécie ameaçada. Espírito ao homem matar estes animais, assar as suas presas e ainda destruir os seus hábitats. É por isso, então, que temos de ter esta conversa mais conservacionista com vocês, para que percebam que é uma espécie ameaçada e então muito importante preservar e conservar estes animais, que são muito importantes para o seu ecossistema e é também uma espécie muito bonita. Então, tigre, tudo bem na hora. Bem, infelizmente o nosso safário está mesmo a chegar ao fim. O nosso casinho barco fica já ali e eu também já não tenho mais festas para vos apresentar. No entanto, espero mesmo que tenham gostado e que tenham divertido ao longo deste percurso e que também aproveitem o resto da visita ao nosso parque. A este momento desejamos o resto de uma boa semana e também um ótimo dia a todos. Muito obrigado. Se gostaram e no final quiserem dar uma pequena contribuição, podem fazê-lo neste copinho, ok? Obrigado. Eu gosto de um pequeno. Ele é bebê. É tão chique. Tão querido. Melho. Olha só o próximo... doente de gosta quer... Agora, agora estou a lhe ver... Estas são filhas ali, olha. É? O que eles fazem filhas? Olha, estás a ver? Existe sempre um membro do grupo... de como tu eu vou dizer... doente de agame... que tem a função de desear e levado nas cartas das áreas... é aquele... ao teu é o acedilhá lá. É, já me vejo tudo isso. Ou seja, nestes cuidados, há sempre um que fica naquela posição de sentinela, vai lá nos calar. Ele está ali para controlar todos os anos outros. E eles têm que ter um completo sistema de túneis. Ou seja, tu podes ali ver um buracão, já tem túneis enormes aqui por baixo. Eles vivem debaixo da terra. Fazem buracos. Vai lá para o que está ali. Está lá, para eu. Está lá, não consigo, consigo. Já acabou. Tens que ir pescar lá. Ao sempre um membro que tem a função de vigiar, elevado nas páginas traseiras, é como a é. Estou a ouvir. 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 Vamos comer qualquer coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.